Um levantamento apontou o ranking das três principais reclamações dos consumidores durante o ano de 22. E adivinha qual foi a campeã das queixas? O celular tocava o tempo todo e a ligação não era para a Beatriz. Alô? Não, aqui não tem nenhuma Débora, não tem ninguém com esse nome. Essa dívida não é minha. Era uma cobrança, às vezes era por causa de uma moto, às vezes era por uma dívida de cartão de crédito. Mas as dívidas não eram minhas, às vezes procuravam por homem, às vezes procuravam por uma mulher. A empresária chegou a receber mais de 40 ligações em um dia. Daí passou a não atender mais. E teve dificuldade de falar com a família e trabalhar. Só conseguiu resolver o problema quando entrou na justiça. Quando isso aconteceu e essas provas estavam reunidas, teve um período para reunir essas provas, para mostrar que isso era algo que era recorrente. Quando isso aconteceu, a gente reuniu essas informações e no primeiro contato, com a empresa, feito pelo advogado, não eu, o advogado, aí sim as ligações elas cessaram. Uma empresa de tecnologia especializada em assessoria jurídica fez um ranking dos problemas que mais levaram os consumidores brasileiros a procurar a justiça em 2022. As perturbações de telemarketing estão no topo da lista. Nessa categoria não perturbe, entram as ligações de cobranças indevidas e aquelas em que a pessoa tem sim uma dívida, mas a insistência de contato por telefone é grande demais. Além, é claro, de telemarketing oferecendo produtos e serviços. Ah, caixão, plano funerário, eles oferecem empréstimo, muito empréstimo consignado. Oferta de empréstimo consignado incomodou demais o Domingos quando ele se aposentou. Era todo dia, toda hora, as pessoas ligando, oferecendo o crédito consignado, dizendo que já estaria aprovado, que já era só eu contratar, que não precisaria de nada. Então era todo dia, toda hora. Ter o nome incluído na lista de negativados, de devedores, de forma indevida, foi a segunda maior dor de cabeça dos consumidores brasileiros no ano passado. Eu fiz uma compra, não consegui honrar, tentei pagar essa compra, mas a empresa não me deu espaço e me negativou. Tem que ter espaço para negociação. O segundo ponto que está acontecendo é vazamento de dados pessoais. Um selenatário de posse dos dados pessoais da pessoa faz compras e aí esse proprietário dos seus dados, ele acaba sendo negativado incorretamente, sendo que ele não comprou nada. Problemas com compras de produtos e eletrodomésticos pela internet vem na sequência. Estou sem móvel, esperando lá, né? Está lá, ia fazer a confraternização em cima da mesa e cadê a mesa para chegar? Não chegou. Nada. A ação na justiça da Beatriz foi contra empresas que faziam a cobrança indevida por telefone. Acabou em uma indenização por danos morais. Os direitos do consumidor são garantidos por lei e precisam ser respeitados. Só que para fazer valer, às vezes a gente tem que correr atrás. Fale com a empresa, nos canais que a empresa tem, no telefone, no chat. Entre em contato com os órgãos de proteção, PROCON, PROTEST, GOV-BR. Lixe tudo o que está acontecendo, mande e-mail. Caso não resolva, vá em busca dos seus direitos de resolver o problema. Porque o direito do consumidor, ele está aí para proteger esse consumidor de situações que são ruins a ele, negativas e impactam no caso de falha de prestação de serviço. Então ele tem sim que procurar a justiça quando ele não consegue resolver. É um direito dele. Aprendemos juntos mais algumas, hein?